Salve, salve rapaziada, mais um vídeo pra vocês, hoje nós vamos acelerar forte, ó como é que tá aqui ó Se ainda não é inscrito, se inscreve, deixa o like Vídeo é um bravo pra vocês, você tá doido O Gorninho vai dar uma abastecida ali, ó, já vamos falar com ele, vamos ver o jetão sair aqui, ó Vamos ver essa rodagem aqui, bebê Tchau Daniel Bonito o jetão, hein, você tá doido Ó os carros aí Oi E aí bebê, mas já pagou antes de nem acabar abastecendo, nunca vi isso, né É mais fácil abastecer do que eu pagar, né Como que você paga antes de ver quanto que vai dar? Ah, ele vai ter que colocar de qualquer jeito, eu tenho tempo de correr, né Hoje nós vamos falar do Bolinha, filho, ó Com carinho, viu, esse carro tá montado Mas vamos abrir o cofre aqui pro povo ver ou não? Vamos Dessa vez vai ter água no reservatório, né? Eu acho que vai Ah É forte, tá? Vamos mostrar pro povo primeiro, daí nós vamos andar Mas você tenha calma que eu sou uma pessoa medrosa Aqui não assusta ninguém, não Não vai acelerar demais Não, tá? É pirulitinho, não assusta ninguém, não Ah, tá Cê tá doido Cê tá doido Olha aí, galera Que bebezinho Conta pra nós o que nós temos aqui, Gato Aqui nós temos um 2-0 Miolinho mole, né Igual dente de leite Miolo mole, mas pressão pra dentro E um quilinho, né Ah, vai tomando É, embreagem Embreagem é cerâmica Já vê as crianças aqui Pode olhar de perto Vai lá, vai Quer ver de perto Embreagem é de cerâmica Embreagem é de cerâmica As nossas 80 libras Injeção zona FT-300 Biquinho Bosch 65 E quebra bolachão toda hora E câmbio também Ai É o copinho de Aquiles, né Não dá, né Tá Olha aí, ó Mas diverte muito, né Cara O que eu uso aí tá ótimo, né, meu Dia a dia Pra levar a filha na escola Comprar pão Tá ótimo Você tá todo cheio da graça Que eu sei que você andou Castigando um pessoal aí na rua, tá Mas Você quer mentir pra mim? Aqui nós temos as informações É que o do pai Aí é que o do pai Tem álcool aí pra nós acelerar, então? Vambora Acelera com Com quatro pessoas dentro? Bora, tem até cadeirinha Então vamos Então vamos Então vamos, bebê Bora? Bora Então vamos Eu vou na frente aqui, ó Ó, meteu um ledzão aqui Ó, o gordinho enjoado, né O gordinho é do Golf, galera Quem lembra dele? Da Paraty, né Para os mais antigos é da Paraty O Golf ficou famoso, né O Golf ficou na história Ó, o IDZona aqui no painel AFT aqui embaixo Ó, mano Vai com calma, tá? De boa Ai, que delícia E freio, bebê Original O freio é só por Deus E freiar perde, bebê Não precisa, né Cuidado, mano Quanto de pressão, você falou? 1 quilo Cara, vem muito acertadinho o carro, né, mano Vem liso, né E rotorzinho, você usa o que de turbina? É uma 50 50 é uma Garrett Ponto, 50 da Garrett Da hora Mas, mas e a E a Quente? A Quente é grande É uma 94 E mas e que vem E vem desse jeito, mano? Isso aí Cara, o Fluxo fez cabeçote? No original 49G Cara, eu vou falar bem a verdade Esse mérito aí Eu acho que fica todo Com o mestre Elias Porque esse cara tem a receita, meu Duzapê Diferenciada Mandar um salve pra ele Que meu chivetão tá lá Com sintomas Tá lá Foi de ambulância pra lá Ele vai dar um jeito lá pra nós Agora? Mas eu vou falar pra você, bebê O carro vem gostoso demais A embreagem também Trabalhando Muito duro, mano Nada, cara A embreagem Levinha pra andar Tranquilo Igual eu falei É uso e diário, né Mas eu vou falar uma coisa Golzinho Não é por nada, não Mas é um carro muito bem cuidado também, né, mano? É Que carrinho firme, né? Suspensão, você usa o quê? Cara, é uma fixa na dianteira E a traseira é uma rosca Dá pra levantar um pouquinho lá Deixar bebendo água E a hora que quer andar baixinho Dá também, né, então? E aí, molecada Tá aprovado? É, gostou na pala, hein Você tá doido Cambião é forjado Terceira forjada Quem tem aí sabe o que eu tô falando Desliga medo Tem que saber muito bem Onde acelera, né, mano? Ah, pega uns remédios aí É... Vai pro pau, mano É aquela Enquanto desprega O pneu tá te pregando Beleza Grudou Quebra mesmo Tem um quartão aqui ou não? Tem Rapaz do céu Meu Deus é doido E o freio original Rapaz E pneu? 19550 Speedmax É, meu? É, mano É aquele negócio, velho Você já tem uma bagagem Pra montar o que te agrada É É aquele negócio Você... Às vezes muita gente vai investir mais E não vai ter o que você tá tendo É É verdade? Com certeza Não, fala sério Você tem que ter aquilo, cara O que te atende É... Você tá feliz com esse projeto? Ah, eu quero números Às vezes os números não... É, mas não é só isso, né? Não é? Você tem que saber pra que você quer É, tem toda uma... Tem Porque tudo é uma cadeia, né? Uma coisa vai depender da outra Se você montou uma coisa Que não vai casar com a outra Também não tem Quer fazer um cabeçotão Você quer um tudão Puta, meu propósito é dia a dia Às vezes não vai ser... Mas é um carro ruim de andar É Carro quadrado Dando cabeçada O carro quadrado Que ele tá falando Não é um gol quadrado, tá? O carro quadrado É o carro desacertado Pra aquele momento Que você tá passando É O que que é? Ou o carro é tudonada Né? Exatamente O carro tem que carregar demais X fatores Né? Bota um turbinão grande Pra cidade Vem o pirulitinho lá E ó, toma Cuidado com o pirulito agora Que passou um negócio do outro lado Que tá fazendo um retorno Tô falando sério Tá vindo atrás Não acelera agora não, tá? Tranquilo Pra quem acompanhou o vídeo Do podcast do 272 É uma Coca-Cola Passou do outro lado Coca-Cola É Coca-Cola Mano, e vamos falar uma coisa Bem interessante Que pouca gente fala Porque também não A resposta é sempre a mesma Mas como você usa Pro dia a dia Consumo de combustível, mano Para Você é um cara Você é um cara que Eu sei que você é Sistemático Com essas coisas E eu acho que você deve ter dado uma atenção pra isso Já Vou falar a verdade Tirei a média, né? Pra gente Eu sabia Ninguém que usa turbo Tira a média De gordinha Tirar Eu sabia Tirei Fui viajar Dezinho na estrada Pé de moça Pé de moça Caramba, velho Sondinha vem bem Sequinha É econômico, né? Que você é louco Bem tranquila Na cidade Se você andar de boa Dá pra fazer um seis E aí é daí pra baixo Ah, não Aí depende Se nós pisar assim Desse jeito aí Aí não tem como Você tá doido Show de bola, bebê Mais um pra conta Mais um, né? Hoje foi mais divertido Do que os outros, né? Se bem que o Voyage Também foi divertido, né? Não que não seria divertido Eu tô falando divertido A nível O Voyage passou Por alguns Eu tô falando divertido A nível A nível Você Tomar uma tuxada No banco Né? Porque o golfe Não era Não, era outro propósito, né? É O Voyage eu tomei E agora o golzão Você tá doido Gostou, bebê? Gostou? Tá top, golzão? Vai tomando Vai tomando E ele vem falar Que é só pra ir comprar pão Bebê Mais uma vez, mano Mais uma vez Deus abençoe, viu? Vou sempre Tá aí, ó Mandar um salve pro Elisa Vai tomando, bebê Mais um do Mestre Você ainda não é inscrito aqui no canal Se inscreve Deixa o like Eu aguardo pro próximo vídeo Tchau